Pois é, pessoal, olha só essa coluna do Globo aqui, do José Eduardo Agualuza. Ele é português, mas o que ele fala se aplica aqui ao Brasil também, né? Ele fala sobre o taxismo radical. Eu achei muito engraçado porque taxismo era uma das palavras que a gente usava uma época quando não podia falar determinadas palavras no YouTube, né? Pra substituir exatamente o que ele diz que é o taxismo radical aqui. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Mestre Gu Chang, Joseph Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o que ele diz aqui. Eu acho interessante essa coluna pelo seguinte. Porque ele vai caracterizar a extrema direita como aquele pessoal que quer ditadura, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que ele falou aqui, né? E esse é o ponto que eu quero mostrar aqui. Como que a esquerda é incapaz de entender qualquer ponto de vista fora da bolha deles. Os caras ficam presos ao preconceito que eles próprios têm da direita e percebem a coisa pelo lado autoritário. Porque, na verdade, eles fazem isso porque eles estão vendo um reflexo deles mesmos. Quem é autoritário de verdade é a esquerda, não é a direita, né? Mas eles veem esse lado. Olha só, ele fala aqui, por exemplo. Eu suspeito que o taxismo radical, doutrina política e filosófica desenvolvida por alguns motoristas de táxi em vários países, esteja na origem do bolsonarismo, do trumpismo, do putinismo e de outras formas de populismo neofascista. Já viu? É, bolsonarismo é populismo neofascista. O Trump também é isso aí. O pessoal encara desse jeito, né? E aí ele diz assim, ó, o taxismo radical prosperou durante décadas de maneira mais ou menos insidiosa, até finalmente sair dos táxis e ocupar as redes sociais. Repara o que esse cara tá falando. Esse pessoal rico, a elite aristocrática brasileira, e eu acredito a portuguesa também seja assim, né? A europeia como um todo e até a americana, esse pessoal é muito rico. Ele só fala com o pessoal que tem grana, que tem posição igual eles. A única situação que esse pessoal entrava em contato com o povo real, com o povão aqui do Brasil, lá de Portugal, ou de qualquer outro lugar, é quando pegava um táxi. E aí o motorista do táxi falando, tá dando pra ele a real, tá falando o que ele pensa ali, coisa e tal. É o que eu falo pra vocês. É por isso que o pessoal lá da STF, por exemplo, fica tão sentido com as ofensas que eles recebem na rede social. Porque esse pessoal vivia num castelo, num olimpo sagrado, sem falar com ninguém. Falava só com um grupozinho dele. Ou, no caso da STF, nem pegar táxi. Eles pegam porque tem motorista particular, né? Mas esse é o problema da esquerda. A esquerda, ela tá encastelada nessa elite, ela olha pro mundo e fica horrorizada. E não entende o que o pessoal fala, né? Então, olha só. E as redes sociais são os táxis do nosso tempo. Ao contrário do que acontece nas redes sociais. Contudo, é mais difícil sair de um táxi em andamento. A pessoa entra em certos táxis em Lisboa, por exemplo. Cinco minutos depois, o taxista está palestrando contra a Revolução de Abril e elogiando o Salazar. E aí, o cara, pronto. Ah, elogiou o período militar. Elogiou a ditadura lá de Portugal. Da mesma forma, elogiou Bolsonaro. Bolsonaro falava muito bem da ditadura. O que o cara associa imediatamente que está associando a ditadura. Que o problema é o controle grande do governo. Quando não. Se você for ver o que o cara quer realmente dizer, o que incomoda de fato o taxista, é justamente são os valores conservadores e morais. E ele fala depois aqui, não porque não sei o que lá. No Brasil, os taxistas elogiarão Bolsonaro e a ditadura militar. Na Espanha, o Franco. Na Rússia, era comunista. Como se fosse verdade isso daí. Mas mesmo quando o taxista fala alguma coisa desse tipo, o que o cara está querendo dizer é justamente que não queria essa inflação desmedida, essa política econômica descontrolada que tem o governo de esquerda, e esse excesso de progressivismo sem nenhuma base na realidade. Então, o mantra do taxismo radical é nunca esteve tão mal. E, de certa forma, eles estão certos. Esse é o problema. E daí ele diz que o passageiro pode ficar em silêncio grave, desafiador. Olha como o cara fica sentido. Esse pessoal da esquerda não está acostumado a serem expostos a ideias contrárias às dele. No momento que o cara falou um negócio, elogiou um nome que ele não gosta, a primeira coisa que ele pensa, não, esse cara é um autoritário, é um golpista, Hitler, é um Stalin, é sei lá o quê. Não, Stalin não, Stalin eles gostam. É um Hitler da vida, é um Mussolini, não sei o que lá. E aí, outra coisa que ele fala assim, não, é que eu posso ir externando posições até um absurdo. Por exemplo, se eu estou em Lisboa, e o taxista começa a protestar contra o atual governo socialista, e o socialismo em geral, eu controlo logo, eu concordo logo. Tem razão, nunca esteve tão mal. Veja bem o Serviço Nacional de Saúde, que é o SUS deles lá, né? Essa invenção de socialista. O senhor, quando está doente, vai nos hospitais públicos? Ele voa, claro. Não, mas peraí, você não tem vergonha? Caramba, olha só como é que o cara desconstrói o erro. O erro do SUS, e eu falo isso, é porque você já tem que pagar de qualquer forma antes. Você não tem escolha de não pagar o SUS. O SUS é um absurdo. É uma máquina de fazer licitação. É uma máquina de gastar dinheiro de forma descontrolada. Não deveria existir mesmo. Mas, porra, se eu sou obrigado a pagar esse negócio, se eu precisar, eu vou usar, é lógico. Qual o problema? Que negócio? Eu queria que acabasse, mas aí, lógico, tem que diminuir o imposto que cobra da gente pra acabar com isso daí. Seria o ideal pra todo mundo, não ter SUS e todo mundo fazer a coisa na saúde privada. Ficaria muito mais barato o preço, muito melhor a competição. Mas repara como é que o comunista, ele desconstrói. Não, porque os comunistas que conquistaram isso. Foram os socialistas que fizeram o SUS e coisa. Se você usa o SUS, você tá errado. É a mesma coisa que falam comigo. Ah, não, mas você cursou faculdade pública. É, cursei, tive que pagar. Tive que pagar imposto minha vida inteira. É lógico que eu vou cursar pra faculdade pública. Eu continuo achando que é errado. Continuo achando que deveria eu diminuir o imposto que cobram e não ter faculdade pública. Acho uma situação muito melhor, né? Mas aí o cara fala que não, que não sei o que lá. Oito horas por dia que você trabalha? Ah, porque foi os sindicatos que fizeram a jornada de trabalho, né? E depois outra coisa, né? Taxista trabalha oito horas. Só se for empregado. Porque taxista que é autônomo, não, né? Mas ele fala que não com todo orgulho. Aquele velho papo comunista de que foram os comunistas que fizeram a jornada de trabalho. Lorota. Foi nada. As próprias competições do mercado de trabalho que gerou a limitação do horário de trabalho, né? E aí ele fala Não, no tempo da Inquisição que era bom pegavam as feministas que são todas bruxas e queimavam em praça pública. E olha só, esse cara tá confundindo a queima das bruxas que foi um fenômeno muito depois da Inquisição com a Inquisição que aconteceu muito antes, né? É verdade, a Inquisição tinha um dom de queimar quem quer que fosse mas não eram só mulheres, não. A Inquisição torturava e queimava gente de todos os tipos idades e tamanhos, né? Depois teve essa questão da caça às bruxas realmente que aconteceu na Europa mas olha só, é curioso ele não falar que Stalin mandava matar o pessoal que discordava Aliás, tem um filme ótimo A Morte de Stalin é uma comédia que fala sobre a morte do Stalin e é muito engraçado porque realmente reflete essa coisa, né? O pessoal critica a igreja e eu critico também, eu acho que a igreja foi já muito autoritária felizmente se transformou num agente muito mais voluntário hoje em dia, muito mais pacífico, muito mais do bem mas houve épocas no passado que a igreja católica era uma igreja muito autoritária ela tinha muitas práticas ruins, né? O cara lembra disso, ele vê isso daqui mas não vê o outro lado, né? E aí ele fala assim não, eu acho isso um pouco excessivo queimar a feminista em fogueira excessivo? O senhor é comunista? Ele tenta... repara como é que ele tenta desconstruir o outro lado, né? Ele não faz questão de entender o argumento ele quer usar o chavão dele e o cara fica doído ele tá doído com isso, né? Ele fica, nossa, como pode esses taxistas terem esse tipo de opinião? É proibido isso, não pode os meus amiguinhos todos têm opinião diferente o taxista tá com uma opinião muito radical aqui não pode, coisa e tal esse pessoal é essa elite aristocrática socialista do Brasil tomando contato com o povo realmente, o primeiro o único lugar que eles tinham contato com o povo eram os taxistas antigamente, agora na rede social eles têm e daí o choque deles, né? e por isso que eu falo que esse pessoal até hoje não entendeu exatamente o que é a rede social continuo achando, como ele diz aqui que é a função dos táxis os taxistas saíram da rede social desculpa saíram dos táxis e foram pras redes sociais, né? eu separei umas outras notícias aqui só pra exaltar esse clima de eles versus nós, né? porque, veja, o que eu falo todos nós estamos em bolha não acha que você não tá numa bolha também, né? que o argumento do outro lado também você de vez em quando não entende mas a questão o problema da bolha da esquerda é que ela se acha a autoridade na coisa ela acha que a posição dela é a posição estándar o resto tá em bolha eu não, eu tô na realidade e isso que torna eles tão prepotentes e vai acabar levando a queda porque, no final das contas todo mundo enxerga que esse pessoal tá numa bolha eles estão numa bolha só deles de achar que SUS é positivo não, SUS é uma merda SUS não serve pra nada SUS é uma máquina de fazer licitação pro governo não ajuda em absolutamente nada ninguém agora, lógico se eu precisar eu vou usar eu sou obrigado a pagar imposto pra sustentar esse troço então vou usar mesmo que seja ineficiente pra caramba estaria muito melhor servido na iniciativa privada mas, tudo bem eu até aceito o acordo me isenta de imposto eu não preciso mais pagar imposto e aí eu prometo pra vocês não vou mais frequentar a universidade pública não vou mais no SUS não vou seguir nenhum caminho não vou pedir mais nenhum serviço do estado se for esse o acordo ó, topo agora obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela